Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. Há 18 anos com vocês, todo domingo às 16 horas. E hoje eu vou começar o programa falando de um parceiro, dando as boas-vindas a um parceiro muito especial para mim. Quem tem os seus pets sabe o quanto a gente quer o melhor para eles, o quanto eles representam um amor incondicional e que são os nossos filhos de quatro patas, não é? E os meus também são assim e vocês sabem que eles estão comigo todo domingo aqui no programa, tanto a Juju, quanto o Ronito, a Nala. Eles já fazem parte aqui do nosso cenário e vocês acreditam que quando eles não estão, os nossos clientes, os nossos telespectadores reclamam, por isso que eles estão sempre aqui e eu quero o melhor para eles. E assim, ó gente, eu estava procurando já há bastante tempo uma pet, uma estética menor, aonde os meus animais, os meus bichinhos de esfumação não fossem só um número, aonde eles recebessem um tratamento super personalizado, super carinhoso, competente e eu achei, felizmente eu achei esse espaço que, vou dizer para vocês assim ó, é mágico para os cachorros, porque eles chegam, querem ficar, isso para mim assim é o maior termômetro, que é a Oropetes. A Oropetes, a Oropetes se localiza na Anitta Garibaldi, quase esquina, com a Pedro Chaves Barcelos, número 1007, com estacionamento, abre de terça a sábado e dá assim ó, um maior carinho para os nossos bichinhos. A Oropetes, ela é especializada em estética, tá? E também o seu foco é na saúde e no bem-estar animal. Eu vou dizer para vocês assim, eu fiquei encantada. A primeira vez que eu fui visitar a Oropetes, que eu fui conhecer a proprietária, os responsáveis pela Oropetes, eu já fiquei encantada, porque naquela meia hora que eu estava ali, entraram três donos para buscar os seus filhotes. E eles ficaram tão satisfeitos, eles são tão satisfeitos com o trabalho da Oropetes e os animaizinhos estavam tão felizes lá dentro e eles saíram de lá tão felizes que eu não tive mais dúvidas e eu pensei, não, é ali que eu vou levar. Além de ser perto da minha casa, então, quem mora aqui nas imediações da Anitta Garibaldi, vale muito a pena experimentar. Eu vou dizer para vocês assim que eu fiquei encantada. Eles ficaram muito felizes. Eu, ultimamente, eu percebia que os meus bichinhos, quando iam para o banho, eles começavam a tremer, eles ficavam muito agitados. Eles vieram há pouco do banho. Olha aqui, como é que eles estão? Eles estão relaxados, tranquilos. Quando eu cheguei para buscá-los, eles estavam brincando, soltos. Soltos, que eu digo, assim, num espaço, claro, reservado para eles, mas não estavam presos, angustiados dentro daquelas gaiolas. E quando a proprietária veio com eles no colo, eles estavam agarrados nela. E eu acho que não tem maior sinal do que isso, porque é como a gente largar um filho numa creche, numa escolinha, não é? A gente fica de coração na mão. Mas ali eu larguei com tanta confiança e percebi que eles vieram tão melhores do que eles entraram que eu não tenho dúvidas que agora é só o Oropetes para eles. Então, para quem não conhece ainda o Oropetes, dá uma chegadinha lá, feminíssimo, assina embaixo, porque eu gosto de dar dicas aqui para vocês que fazem parte também do meu dia a dia. E se eu levo os meus cachorros, que eu amo de paixão, e todo mundo sabe disso lá, é porque realmente eu encontrei um lugar acolhedor e maravilhoso para eles. E aí E aí E aí